Eu quero falar com algumas palavras bizarras, mas mesmo mencionei a palavra e de me comunicar de prensa ali para o John Wesley College, mas mencionei também que eu tenho um intento para poder me dar uma coisa no John Wesley. Mas Deus graça que eu estou aqui para o Rio de Janeiro, mas passei em uma situação aqui e me pode sacar para trás e dizer que não, não pode dar uma coisa. Aqui é o meu prazer também que eu compreendi que tem uma coisa no acordo assim, que não está correto. Eu entendi também que o acordo é tratado para poder convencer o John para mudar o raporte aqui. Se saque o caso, eu quero três menestres mais para casa. Se tem menestres que tem uma situação, não é uma que tem um perigo de vida para criatura, não. mas também para o docente, não é uma que tem um perigo de câncer, para o qual que eu ducho, como um experto, estou pondo em um raporte e pedi-lhe para sacar coisas para ele, mas eu quero que não tenha algo que tenha condenado. E três menestres, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que não tenha moral para que não tenha. porque eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, para que eu tenha um perigo de câncer. de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, eu quero que eu tenha um perigo de câncer, Então, o deputado é que o deputado não tem um deputado, e não tem um deputado. O diretor disse que não tem um deputado. E, sendo que o deputado é que o deputado é que a situação, apesar de que o deputado não tem um deputado, o deputado é que o deputado não tem um deputado, mas a situação está perigosa por causa da quantidade de asbestos. Então, avisa-se de um deputado que a situação está perigosa.